1.700 funcionários, 93 com algum tipo de deficiência. Esta seguradora em Brasília faz questão de cumprir a lei de cotas que determina que empresas com mais de 100 funcionários reservem de 2 a 5% das vagas para esse grupo. A diversidade conversa muito com a cultura da empresa e com o aprendizado. E a gente acredita muito que a gente pode contribuir na formação profissional dessas pessoas. E quando a gente contrata ainda como aprendiz, a gente tem mais chance de interagir e fazer com que ele se misture com a nossa cultura que a gente divulga aqui dentro. O Eric é um desses funcionários. Ele tem uma má formação congênita e precisa usar uma prótese na perna. O rapaz começou a trabalhar como aprendiz e logo conquistou uma vaga como assistente administrativo. É uma grande oportunidade que me foi dada pelo trabalho que eu estava fazendo. Eu vejo que é uma coisa que eles gostaram bastante. Então eu vejo que é uma grande coisa que aconteceu na minha vida. O número de empregos formais para pessoas com deficiência cresceu no ano passado. Foram criados 22 mil postos de trabalho a mais do que em 2016. Dados do Ministério do Trabalho apontam que hoje no Brasil, mais de 440 mil pessoas com deficiência têm algum tipo de vínculo empregatício. Esse aumento ocorreu por causa da fiscalização do Ministério do Trabalho da Lei de Cotas nas empresas. Para o governo federal, ainda há muito espaço para pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A Lei de Cotas obriga que as empresas privadas contratem pessoas com deficiência e das 700 mil aproximadamente vagas disponíveis, somente 48% dessas vagas estão preenchidas. Ainda existe um déficit de 52% de vagas a serem preenchidas pelas empresas, que corresponde aproximadamente a quase 400 mil vagas em aberto. Vagas que as empresas ainda deveriam contratar pela Lei de Cotas e ainda não contrataram. O talento não tem nada a ver com deficiência. E eu compartilho com você que eu acho que a única deficiência que existe é o preconceito. Ou o que nós temos na nossa cabeça, ou o que a gente traz do passado, a bagagem desse passado. Mas é essa, e inclusive ela, a gente pode falar sobre ela sem medo, porque basta você dar oportunidade e, como gestor, você mostrar para essa pessoa que ela tem condição de se superar. E, sinceramente, a deficiência, ela desaparece com o tempo, assim, tanto para a pessoa quanto para o gestor que trabalha para a pessoa.